Bom dia, irmãos e irmãs, é com grande alegria que iniciamos mais uma manhã de oração, todos nós aqui reunidos. Me chamo Rafael Mota, sou da paróquia Nossa Senhora das Graças, frequento a comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Bom dia, meu nome é Thais Priscila, sou da paróquia Nossa Senhora das Graças e pertence para a comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Estamos na 26ª semana do Tempo Comum, hoje dia 1º de outubro. Temos homenageados hoje a nossa Santa Teresinha do Menino Jesus, ela que tão jovem se entregou ao Senhor, entregou a sua vida para a missão e como esta santa que festejamos hoje, possamos nós também entregarmos a nossa vida a Deus. Ela que há apenas 15 anos se entregou ao Senhor. Que possamos também, nesta manhã, nós nos entregarmos a Deus, as nossas dificuldades, os nossos problemas, apresentar ao Senhor, para que Ele possa estar sempre nos acompanhando, nos guiando por este caminho, assim como Ele guiou Santa Teresinha do Menino Jesus. Vamos invocar a Trindade Santa cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Aí da sua casa, levante o braço. Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar, estamos aqui, Senhor, ao seu dispor. Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar, te aclamar, Deus trino de amor. Em nome da Trindade Santa, invoquemos o Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Com a presença do Espírito Santo, vamos ler a palavra de Deus que está no Salmo 26. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor de minha vida. De quem tereis medo? Quando os malvados me atacam para me devorar vivo, são eles meus adversários e inimigos, que resbalam e caem. Se todo um exército se escapar contra mim, não temerá meu coração. Se travar contra mim uma batalha, mesmo assim terei confiança. Uma só coisa peço ao Senhor e peço incessantemente é habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida para admirar aí a beleza do Senhor e contemplar o seu santuário. Assim, no dia mau, ele me esconderá na sua tenda, ocultará-me-á no recúndito do seu tabernáculo. Sobre um rochedo me erguerá, mas desde agora ele levanta a minha cabeça. Acima dos inimigos que me cercam e oferecei no tabernáculo sacrifício de regozijo com cantos e louvores ao Senhor. Escutai, Senhor, a voz de minha oração. Tende piedade de mim e ouvi-me. Fala-vos, meu coração. Minha face vos busca. A vossa face, ó Senhor, eu a procuro. Não escondais de mim vosso semblante. Não afasteis com ira o vosso servo. Vós sois o meu amparo. Não me rejeiteis, nem me abandoneis. Ó Deus, meu Salvador, se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensinai-me, Senhor, vosso caminho por causa dos adversários. Guiai-me pela senda reta. Não me abandoneis a mercer dos inimigos. Contra mim se erguerão violentos e falsos testemunhos. Sei que verei os benefícios do Senhor na terra dos vivos. Espero no Senhor e se forte, fortifique-se o teu coração e espera no Senhor. Você aí em casa, com a sua Bíblia, vamos aclamar o Santo Evangelho que está em Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Vamos proclamar o Santo Evangelho? Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu rei. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois disso, designou o Senhor ainda setenta e dois outros discípulos e mandou-os dois a dois adiante de si por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. Disse-lhes, grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem mochila, nem calçado, e a ninguém saldeis pelo caminho. Em toda casa de que entrardes dizei primeiro paz a esta casa. Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz, mas se não houver ele tornará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa, em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que se vos servir, curai os enfermos que nela houver e dizê-lhes o reino de Deus está próximo. Mas se entrardes em alguma cidade e não vos receberem, saindo pelas suas praças, dizem até o pó que se nos pegou da vossa cidade sacudimos contra vós. sabei contudo que o reino de Deus está próximo. Digo-vos, naqueles dias haverá um tratamento menos rigoroso para Sodoma. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma palavra riquíssima que pode trazer inúmeras reflexões para nós nesta manhã, mas eu queria focar em três versículos. O primeiro é o versículo 2, onde diz o seguinte, disse-lhes, grande é a messe, mas poucos são os operários. E a gente pode trazer isso para tantas áreas da nossa vida, na igreja. Quantos movimentos e pastorais hoje precisam de pessoas, precisam de pessoas para estar lendo, precisam de pessoas para estar arrumando a igreja, para estar cantando, visitando o povo, realizando os projetos da igreja, mas está precisando. A messe é grande, mas poucos são os operários. Lá fora, com essa pandemia, quantas pessoas não estão passando fome, necessidades, e precisando de pessoas, talvez, que desenvolvam um projeto, ou que ajudem pessoas com cestas básicas e por aí vai. São diversas coisas. A messe é grande, mas são poucos os operários. O que possamos refletir sobre esse versículo? O segundo versículo é o versículo 5, em toda casa que entrar, dizem primeiro, paz a esta casa. E fica a reflexão, será que toda vez que você entra na casa de um amigo, de um conhecido, ou dos seus familiares, se você realmente traz bênçãos para aquela casa, se você deseja a presença de Deus naquela casa, se você deseja isso, ou você chega em uma casa já amaldiçoando, que possamos fazer essa experiência, assim como Jesus ordenou, chegar na casa do nosso próximo e pedir a bênção de Deus sobre essa casa, a casa do seu amigo, dos seus parentes, e desejar a paz para aquela casa, para aquela família, olhar as necessidades de cada um naquela casa e chegar na sua casa e chegar na sua casa e fazer uma oração por todos, pedindo a Deus, se você entra em uma casa que tem desordem, que tem uma família desestruturada, você pede o Espírito Santo sobre aquela casa. façamos essa experiência, assim como Jesus nos ordenou nessa manhã. O terceiro versículo que eu queria finalizar essa reflexão está na segunda parte do versículo 9, onde diz o seguinte, o reino de Deus está próximo. e como certos dias atrás, o Domenico falava, nosso bispo, que importância estamos dando para a vida eterna, se o reino de Deus está próximo, que importância eu estou dando para isso? Será que eu tenho certeza que eu vou ser salvo ou eu estou na dúvida? E se eu estou na dúvida, por quê? que eu estou na dúvida que talvez eu não vá ser salvo? O que me leva a ter essa dúvida? Quais são as minhas atitudes que faz eu ter esse pensamento? O reino de Deus está próximo. Amém, irmãos? Para finalizar esta manhã de oração, vamos louvar a Deus, pois ele é maravilhoso e ele é só a nossa única salvação. A ele a glória a ele o louvor a ele o domínio ele é o Senhor a ele a glória a ele o louvor a ele o domínio ele é o ele é o aí na sua casa eu peço que você feche os seus olhos coloque a sua mão no seu coração e leve o seu pensar ao Senhor agradeça agradeça a Deus agradeça a Deus por esta manhã maravilhosa que se inicia agradeça a Deus pelo pão de cada dia agradeça a Deus pela maravilha que é a chuva que ele vem mandando agradeça agradeça a Deus pela sua família pelo seu trabalho agradeça a Deus também por todos os seus problemas as dificuldades que você tem na sua vida porque é a partir delas que você cresce tenha um coração grato peça peça a Deus mas também saiba agradecer tenha um coração grato a Deus estamos respirando com saúde muitas coisas realmente nos foram tiradas mas estamos aqui estamos aqui para honrar e glorificar o nome de Jesus Senhor Jesus eu te agradeço te bendigo glorifico o teu santo nome e coloco o teu nome acima de todos os nomes e quero proclamar que o teu sangue tem poder muito obrigado Senhor Jesus glórias e louvores sejam dadas ao teu santo nome Senhor Jesus finalizando possamos pedir que o Senhor esteja sempre conosco no nosso meio e que o Espírito Santo guie as nossas atitudes que o Espírito Santo guie os nossos pensamentos as nossas decisões e peçamos a nossa mãezinha aquela mulher que também tão cedo disse sim a Deus e gerou uma criança que era o filho de Deus possamos pedir nessa manhã a intercessão de Nossa Senhora ela ali que cuidou de Jesus que educou protegeu amamentou que ela possa também ser nossa mãe estar conosco sempre intercedendo por nós Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Bom dia a todos irmãos estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Amém